Primavera no ar, Rede CNB. Quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Assinada a ordem de serviço no Palácio do Planalto para a duplicação da BR-423 no Nordeste. Rio de Janeiro e Governo Federal firmam um acordo para combate ao crime organizado no Estado. Vendas no comércio sobem em setembro, puxadas por produtos alimentícios. Exército israelense diz que Grupo Hamas perdeu o controle do norte de Gaza. Passagem na fronteira do Egito volta a ser fechada e atrasa a saída de brasileiros. Calor bate recorde pelo quinto mês seguido no planeta, e 2023 deve se tornar o ano mais quente da história. Inteligência emocional é competência cada vez mais valorizada no ambiente corporativo. Essas e outras notícias agora, no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite. Representantes de cidades do Agreste de Pernambuco participaram hoje em Brasília da assinatura da ordem de serviço de duplicação da BR-423 que liga aos municípios de Lagedo e São Caetano.